Estamos de volta com mais um bloco do debate virtual de hoje, como a gente prometeu, agora a gente vai falar sobre a vacinação contra a Covid-19 para as gestantes. Doutor José Paulo, vou começar com você, essa vacina da Covid, na verdade, essas vacinas da Covid são seguras para as grávidas? Elas podem tomar? Como que está essa situação? De uma maneira bem objetiva, as três vacinas que a gente tem no Brasil atualmente, inclusive a última que chegou anteontem, a AstraZeneca, a Pfizer, a vacina da Pfizer, elas estão autorizadas a serem usadas pelo Ministério da Saúde pela Prefeitura do Rio de Janeiro no grupo de gestantes. Independente do tipo de vacina, a gente acredita que é muito importante a gente vacinar todas as gestantes que a gente puder nesse momento, já que existem critérios para isso, e a gente acredita que vai ser uma forma muito importante da gente frear os números da epidemia que, infelizmente, no nosso município, no nosso estado, ainda estão altos. Tem alguma contra-indicação? A gente, quando fala da gravidez, a gente fala de um período de nove meses, a gente sabe que tem os momentos mais críticos. Tem algum momento que a pessoa, algum período da gravidez que é melhor a mulher esperar para vacinar? Olha, até o presente momento, o que a gente tem no mundo recomenda a vacinação assim que possível, né? As vacinas, elas são consideradas seguras, embora nós não tenhamos usado as gestantes como parte dos grupos de estudo quando foram feitos os estudos de frase 3 dessas vacinas. Ou seja, na hora que a gente começou a aplicar essas vacinas em populações, o grupo de gestantes, assim como o grupo de crianças, não foi contemplado. Mas como as tecnologias para o desenvolvimento dessas vacinas já foram usadas com muito sucesso em outras vacinas que nós consideramos seguras, tanto para gestantes quanto, por exemplo, para as crianças, no caso da vacina da influenza, da gripe, né? Ela tem uma base que é muito semelhante a uma dessas vacinas que estão sendo preconizadas para o COVID no Brasil. Então, a gente acredita também que o risco, né, de ter algum problema para gestantes seja extremamente pequeno, ao passo que o benefício que essa vacinação pode trazer pode ser muitíssimo importante. Então, a gente recomenda e acredita, desde o início, que vacinar essas grávidas pode ser uma parte, né, da segurança que a gente quer trazer para elas, como já foi falado anteriormente pelo Renato, além de todos os cuidados que a gente tem que, por mais que a gente fale, a gente tem que continuar repetindo, porque elas precisam terem o cuidado. A vacinação não vai fazer com que elas tenham que ter menos cuidados consigo próprias e com seus grupos familiares. Isso o Renato lembrou muito bem. Não adianta a grávida se cuidar se o resto da família não se cuida, e que por uma questão socioeconômica cultural, né, nós temos muitas pessoas vivendo em ambientes pequenos, às vezes um ou dois ou três ambientes, o que faz com que o adensamento populacional facilite a infecção cruzada dessas pessoas da mesma família. Então, eu acho que já foi bem colocado aqui, vacina numa ponta, sem dúvida nenhuma, os cuidados que a gestante tem que ter com ela própria e com seus familiares na outra ponta, para a gente poder diminuir esses números. É, tomara, a gente não vê a hora. Na verdade, a gente não vê a hora de se acabar, né, doutor? Mas vamos chegar lá, a gente vai conseguir. Doutor Renato, então foi, nessa linha foi muito importante, né, elas serem incluídas agora nesses grupos prioritários? Sim, é basicamente por conta disso que o doutor José Paulo terminou pontuando, né, existe toda uma linha de ação, uma linha de cuidado que precisa ser implementada, e a vacina é uma das armas, a vacina é uma das formas que a gente tem de evitar que esse vírus chegue na gestante. É muito possível que, até por aquilo que eu chamei a atenção, tem muito uso político, né, sobre a pandemia, que em algum momento a gente venha a identificar que alguma grávida teve algum efeito adverso. Mas é sempre importante que a gente acompanhe esse programa exatamente para que a gente saiba separar o que foi alguma coisa grave ou não, porque durante uma pandemia nós precisamos nos comportar sempre avaliando a todo tempo risco e benefício. Nós já tivemos outros períodos que nós vivemos, por exemplo, a febre amarela, em que a gente tinha sempre que avaliar risco e benefício de vacinar. Então, pode ser, eu já estou me antecipando, porque daqui a pouco a gente pode ter algum problema nesse sentido, mas a vacina, ela tem se mostrado segura, ela é uma arma eficaz, e se nós colocarmos risco e benefício, ela tem muito mais benefício do que risco, pensando na saúde da população, dentro daquilo que eu chamei a atenção. Esse vírus, ele é muito injusto, ele atua de uma forma mais forte naqueles que têm menos condições para se defender. E principalmente quando a gente fala também das grávidas com comorbidades, isso ainda fica mais grave, que são as primeiras agora que estão começando a serem vacinadas, né? Doutor José Paulo, falando da situação, a gente sempre falou aqui que a grávida não está sozinha nunca, né? É a grávida e o bebê, são duas pessoas. Então, acho que surge a dúvida, surge a curiosidade nas pessoas, se os anticorpos da mãe podem passar, por exemplo, para o feto, se a criança já pode nascer com uma imunização contra a Covid, será que isso é possível? Pelo menos nos nossos sonhos, doutor. É interessante essa pergunta, Natália, porque o que a gente observa é que, semelhante a outras viroses, né? Semelhante a outros programas de vacinação, os anticorpos, principalmente da classe IgG, que são aqueles anticorpos pequenos, eles são capazes de atravessar a placenta e os bebês apresentam esses anticorpos ao seu nascimento, né? Então, nesse aspecto, tanto para aquelas pacientes que tiveram o Covid, que, graças a Deus, não complicaram, né? Como para aquelas pacientes que serão vacinadas a partir de agora, a gente acredita que esse mecanismo de produção de anticorpos que atravessem a placenta e protejam o bebê durante um tempo, que ele também ocorre em relação ao Covid. E uma outra dúvida, até voltando um pouco no tema inicial que a gente estava conversando dos riscos, e em relação ao vírus, uma mãe infectada pode infectar o feto? Ou, no pós-parto, tem o risco do bebê ser infectado pelo Covid, se a mãe estiver infectada pelo novo coronavírus? Nós tivemos muitas discussões lá no hospital com relação à questão da possibilidade da gestante contaminar o seu feto, a gente chama de transmissão vertical, né? Quando ela acontece durante a própria gravidez, mas também ela pode acontecer assim que o bebê nasce. Então, nós tomamos uma decisão lá no Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, que foi de manter os cuidados que as principais sociedades internacionais, inclusive o Ministério da Saúde aqui, a FEBRASCO do Brasil, e no Rio de Janeiro, a Esgórdia, né? Com seus protocolos, a gente somou todo esse conhecimento, que, volto a dizer, é uma doença muito nova para todos nós. Ela tem um ano e três meses, né? Então, o que a gente fez? A gente procurou, dentro da literatura, o que tinha de mais eficiente, o pouco conhecimento que tinha disponível, e a gente estabeleceu para o hospital, seguindo a tendência das principais sociedades internacionais, inclusive das brasileiras, de manter o cuidado pele a pele, o contato pele a pele, desde que a mãe estivesse protegida, caso ela fosse uma paciente gestante positiva para o COVID, né? É que ela tivesse todos esses hábitos que o doutor Renato já colocou aqui, de lavar as mãos, usar máscara, procurar evitar se... Enfim, que ela ficasse tomando conta do seu bebê, propriamente dito, né? E nós não suspendemos a lactação, ou seja, as pacientes com COVID, elas podem e devem amamentar por orientação das principais sociedades do mundo, né? Agora, esperamos e contamos que a gente possa, aprendendo mais, que a gente possa melhorar ainda mais essas orientações, de tal forma que a gente favoreça essa integração que a gente sabe que é tão importante, né? Naqueles primeiros dias depois do parto, entre a mãe e o seu neném, né? É importante isso, a gente manter esse contato. É um momento único, né? Mas é importante conciliar a importância desse momento com a segurança, né? Dos dois. Doutor Renato, você quer complementar? Eu quero. A gente pensa muito parecido, né? Por isso que o professor Zé Paulo vai me passando, né? Então, bem, o primeiro ponto, eu queria deixar alguns alertas, né? Parece, sim, que os anticorpos passam. Agora, o que a gente não sabe, aí que é a questão do alerta, é o quão eficaz esses anticorpos são. Então, eles passam, mas a gente não sabe quanto, de fato, eles defendem o bebê. Por que eu estou fazendo esse alerta? Porque, às vezes, a mãe pode achar, ah, não, eu tomei a vacina, está tudo protegido. A gente não sabe, tá? A gente está vendo que passam algum... Na própria vacinação também parece que passa, mas a gente não sabe o quanto passa, nem o quão eles são eficazes nessa proteção. E dentro dessa mesma colocação, né? Da situação da transmissão vertical, né? Da proteção da transmissão vertical, também parece que a transmissão vertical ocorre num número pequeno. Mas a gente também não sabe quem vai transmitir e qual vai ser a gravidade para o bebê. Então, tudo que o doutor Zé Paulo colocou é extremamente importante. É necessário que a gente esteja atento e que proteja as nossas grávidas e também os seus bebês, tá? E aí, reforçando aquela importância da lactação que ele também já fez. Óbvio que existe um risco de contaminação durante a amamentação, sim, mas a gente volta à questão do risco-benefício. O risco parece muito menor do que o benefício de amamentar. A gente está chegando ao final da nossa conversa. Então, agradecer muito a presença de vocês hoje aqui no debate virtual do TV Alerje. Muito obrigada, doutor Renato. Muito obrigada, doutor Luiz Paulo. A gente espera poder contar com vocês também em outros programas. Foi muito legal a nossa conversa hoje. Acho que a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas das pessoas, muitas dúvidas das grávidas, falar da importância da vacinação, né? Que é sempre bom ser reforçada, a importância dos cuidados, que a gente está sempre batendo nessa tecla aqui. E agradecer também a todo mundo que assistiu a gente pela TV Alerje. Muito obrigada por vocês terem acompanhado o nosso programa. E se vocês quiserem rever o debate virtual de hoje, vocês podem acessar o site da TV Alerje ou o nosso canal no YouTube. A gente aproveita também para deixar nossa solidariedade a todas as famílias que perderam pessoas queridas, vítimas dessa pandemia, vítimas do Covid. A gente deseja muita força a essas famílias. E lembra, para todo mundo se cuidar, que a pandemia não acabou, é muito grave. A gente segue aqui acompanhando e trazendo as informações. Até a próxima. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho